Foi hoje legalizada a prisão dos três arguídos do caso Embraer. Após quatro horas de audição, a juíza decretou liberdade provisória mediante pagamento de calção. Para responder ao processo de liberdade, José Viegas, antigo PCA da LAM, deverá pagar 3 milhões e 500 meticais. Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, vai pagar 5 milhões de meticais. E Mateus Zimba deverá pagar 6 milhões de meticais. Os arguídos foram todos presentes ao juiz de instrução criminal a fazer o primeiro interrogatório da reprise, coisa tão ridícula. Estão arguídos há um ano, agora é que são presentes ao juiz para o fazer, mas pronto. Foram apresentados hoje agora o juiz e o juiz arbitrou uma calção para cada um dos arguídos. Portanto, cada um dos arguídos foi arbitrado uma calção e se pagarem a calção sem nada. Ou o Viegas foi arbitrado uma calção de 3 milhões e meio, ou o Zucula 5 milhões e o Zimba 6 milhões. Estava eu convencido que esta diligência era resultado de algum fator novo que tivesse aparecido, que tivesse levado as pessoas a serem presas para serem ouvidas. Não há absolutamente mais nada de novo. As perguntas foram as mesmas que foram efetuadas nos dois interrogatores anteriores, quer em abril, 25 de abril deste ano, quer a 9 de novembro. Sob os mesmos factos, não há factos novos. Quer dizer, estão um ano em liberdade, estão um ano a responder, estão um ano a efetuar tudo aquilo que os tribunais pedem. E de repente a fazer esta demarca. Eu não percebo. Não percebo, não encontro nenhum encontramento legal. E acho que é uma medida exagerada. Eles estavam aqui, nunca se ausentaram, sempre estiveram presentes em todas as diligências, colaboraram com a justiça, dispuseram-se a estar presentes tudo que fosse necessário. Numa primeira fase, tendo a atenção que a liberdade não tem preço, vamos dizer. Agora, propriamente, há este buraco para que as pessoas possam ser restituídas à liberdade mediante o pagamento de uma caução. Agora, quanto ao resto vai ser discutido em momento próprio, não é?